Quadrilha usa farda da PM para assaltar banco no litoral de São Paulo. Os criminosos não tiveram pressa. Passaram sete horas dentro da agência bancária sem que ninguém percebesse. Ventos de 100 km por hora causam estragos e morte no Rio Grande do Sul. Trem cai de viaduto e atinge carros em Washington, nos Estados Unidos. Pelo menos seis pessoas morreram. Construtora delata cartel em obras do metrô em sete estados e no Distrito Federal. Ministério Público desiste de perícia em recibos de aluguel de Lula. Levantamento traça um panorama da falta de estrutura nas delegacias do país. Em mais de 70%, os inquéritos levam mais de dois anos. Buenos Aires tem novos protestos e confrontos na véspera da greve geral contra a mudança nas aposentadorias. Ministro Gilmar Mendes manda soltar a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Bandidos se disfarçaram de policiais militares para invadir um banco em Santos, no litoral de São Paulo. A quadrilha ficou sete horas dentro da agência e fugiu levando dinheiro, armas e joias penhoradas. Dois motociclistas foram assassinados por assaltantes em São Paulo neste fim de semana. Nos dois casos, as vítimas não reagiram. Dois policiais militares foram mortos no intervalo de 12 horas no Rio de Janeiro. O último, um sargento da PM, foi atacado a tiros numa blitz. Foi enterrado hoje o corpo do rapaz atingido por um desabamento na Grande Porto Alegre. No final de semana, a região sul do país registrou ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, a viagem inaugural de um trem terminou em tragédia. O veículo descarrilou e caiu sobre uma rodovia. Segundo a imprensa norte-americana, pelo menos seis pessoas morreram e 77 ficaram feridas. O governador do estado de Washington declarou estado de emergência. E o La Rocha? Peraí de uma greve geral, protestos contra a reforma da Previdência se espalharam pelas ruas de Buenos Aires, na Argentina. A manifestação, que ainda está acontecendo, já deixou pelo menos 23 pessoas feridas. Aqui no Brasil, a construtora Camargo Correia fechou acordos de leniência com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e entregou documentos que indicam a formação de cartel em obras no metrô, em sete estados e no Distrito Federal. Em nota, a empreiteira Camargo Correia disse que não está autorizada a comentar os termos do acordo, mas afirma que mantém o compromisso de colaborar com as autoridades. E o governo federal e os governos estaduais que administram obras no metrô não quiseram comentar o assunto. O empresário Marcelo Odebrecht deve deixar a prisão nesta terça-feira para cumprir pena em casa. O benefício faz parte do acordo firmado com o Ministério Público. E você vai ver daqui a pouco, o Ministério Público desiste do pedido de perícia em recibos de aluguel de Lula. Ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho fala pela primeira vez desde que deixou a prisão de Bangu. A gente volta já já. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, pediu a rescisão do acordo de delação do empresário Joesley Batista e do ex-executivo da JBS, Ricardo Saúde. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Tiago, boa noite. Oi, Raquel, boa noite para você, para o Joseval e para todos. Essa manifestação... Ok, o Ministério Público Federal desistiu do pedido de uma perícia técnica nos recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje as regras para as eleições de 2018, mas nem tudo está decidido. Questões polêmicas, como o uso de recursos próprios para financiar campanha, continuam em aberto. O limite do autofinanciamento de campanha ficou para o ano que vem. O Tribunal Federal Gilmar Mendes mandou soltar a Adriana Anselmo, que é mulher do ex-governador Sérgio Cabral. A prisão preventiva foi substituída por domiciliar. Ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro e por se beneficiar do esquema de corrupção montado pelo marido Sérgio Cabral. E hoje, em entrevista exclusiva ao jornalista Humberto Nascimento, do SBT do Rio, a ex-governadora Rosinha Garotinho falou pela primeira vez desde que deixou a prisão de Bangu. Ela e o marido, Antônio Garotinho, são investigados por prática de caixa 2 na prefeitura de Campos, no Norte Fluminense. O SBT Brasil entrou em contato com a assessoria do governador Luiz Fernando Pesão, com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e também com a defesa do ex-governador Sérgio Cabral. Todos afirmaram que não iriam se pronunciar sobre as declarações de Rosinha Garotinho. Depois da vitória nas eleições presidenciais do Chile, Sebastián Pinheira se reuniu hoje pela manhã com o atual presidente do país, Michele Bachelet, para discutir a transição de governo. Pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas nas Filipinas, por causa de uma tempestade tropical. E você vai ver em instantes, Ministério Público responsabiliza Flamengo por ações de vandalismo no Maracanã. Férias escolares começam em São Paulo com parques públicos fechados por causa da febre amarela. Você vai ver já já. Em São Paulo, as férias escolares começaram com 16 parques públicos fechados. O motivo é o risco de transmissão da febre amarela. Terça-feira de tempo abafado e pancadas de chuva em quase todo o país. Os maiores volumes devem ficar entre o Acre, Rondônia e Amazonas. As únicas áreas em que o sol predomina são o extremo sul gaúcho e boa parte de Roraima. A instabilidade também aumenta no sudeste. Em Taubaté, no interior paulista, choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Essas motos foram cobertas pela água. Mesmo com a chuva arada pelo país, as temperaturas continuam em alta. Um pouco menos em São Paulo, onde a máxima será de 27 graus. Faz 31 no Rio e em Salvador. E calorão de 35 em Campo Grande. O promotor que investiga o atentado contra a apresentadora Ana Hickman em maio do ano passado disse que vai pedir de 6 a 20 anos de prisão para o cunhado dela. O procurador-geral da Justiça do Rio responsabilizou o Flamengo pelas cenas de vandalismo no Maracanã na semana passada. A PM do Rio informou que 650 agentes foram mobilizados para o dia do jogo. Esse efetivo é maior do que em clássicos do campeonato brasileiro. O primeiro grande reforço do Fluminense para o ano que vem é um ex-treinador. Paulo Altuori, campeão da Libertadores e do Mundial com o São Paulo em 2005, assume a diretoria de futebol do Tricolor Carioca. O Meio Campo Cacá anunciou a aposentadoria dos gramados aos 35 anos. O agora ex-jogador pretende estudar e se tornar dirigente. A delegação do Grêmio já está em Porto Alegre. A equipe vice-campeã mundial chegou à capital gaúcha na tarde de hoje. Três em cada quatro crianças entre 10 e 12 anos com pais que usam celular já têm o próprio aparelho. É o que revela uma pesquisa feita em todo o país. É, mas especialistas alertam. A exposição precoce sem a vigilância dos pais coloca os menores em risco. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.